Fale, moleca, dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e seja bem-vindo a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre as primeiras novidades oficiais, podemos chamar dessa forma, do eFootball 2023, tá rapaziada? Porque a Konami confirmou algumas coisas sobre o eFootball, né galera? É pra ter trazido esse vídeo ontem, ontem, antes de ontem na real. Mas, mano, vamos falar hoje rapidamente sobre o que a Konami disse sobre esse novo atualização, né? Não sobre esse novo vídeo, mas sobre esse novo update, que vai sair em breve, tá rapaziada? Eu vou revelar pra vocês os detalhes aqui nesse vídeo, tranquilo? Então, desde o começo do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, não perder mais nenhum vídeo do que eu irei trazer pra vocês nos próximos dias, creio eu, tá rapaziada? Que esse será o último vídeo que eu farei de eFootball, tá galera? Porque, como eu falei pra vocês, eu não estou jogando o jogo, né mano? Eu estou planejando trazer alguns outros conteúdos que sejam relacionados a PES, não sobre eFootball, tá rapaziada? E eu vou explicar pra vocês melhor ainda essa semana, tranquilo? Então, vamos lá, mano. Mas esse vídeo eu achei importante trazer porque são novidades oficiais sobre o eFootball 2023, né cara? E, sinceramente, particularmente não me mostrou que possa ser um futuro promissor. E, é claro, deixa evidente que será muito mais do mesmo, tá rapaziada? Eu vou explicar pra vocês o porquê, né cara? Foi confirmado pela Konami que o jogo eFootball sairá no finalzinho de agosto, tá galera? A atualização do eFootball será no finalzinho de agosto do eFootball 2023, ou seja... Simplesmente o Konami vai atualizar pro eFootball 2023 assim, no final desse mês já, tá rapaziada? É claro, sem trailer, sem aquilo tudo que a gente estava acostumado a receber nos outros anos, ou seja... Não será novo jogo, tá rapaziada? Não será novo jogo. A única coisa... Eu já falei isso, tá ligado? Pra algumas pessoas que eu conheço que também fazem conteúdo de eFootball, cara. A única coisa que o Konami vai fazer é simplesmente mudar o nome de 2022 pra 2023. É apenas isso, tá ligado? E, é claro, vai colocar alguns conteúdos que eles já estão prometendo que já deveriam ter chegado no eFootball 2022, tá galera? Isso é bizarro, né mano? É claro, o Konami... Faria tanto sentido assim lançar um trailer? Cara, pra mim até que faria, né mano? Mesmo sendo uma atualização de temporada como foi o PES 2021 season update... Cara, a Konami poderia, sei lá mano, ter feito melhorias e lançar um trailer do jogo, mas... Mesmo exatamente pra eles não terem feito isso, significa que não vai melhorar nada. Tipo, gráfico, gameplay... Vai ficar a mesma porcaria, tá rapaziada? Pro 2023, tá galera? E se essa atualização de temporada já não vai mexer na gameplay, imagine o decorrer do ano, né cara? Se nem a atualização de temporada vai fazer isso, né cara? E as mudanças que a Konami sim deve fazer, o jogo chegará no final desse mês, lembrando, então já fique ligado, tá galera? A Konami já anunciou, tá? Já anunciou bem daquela maneira bem porca, tá ligado? E cara, o que foi confirmado chegar no eFootball 2023, galera... A primeira coisa que a galera mais estava em dúvida era se perderiam os seus jogadores para a próxima temporada, para o próximo jogo, para a próxima atualização. Se perderiam os seus jogadores e as suas equipes. E sim, mano, foi confirmado que não perderam, simplesmente o time será continuado, será prosseguido, né cara? Agora, velho, é claro, eu sei que tem muitas pessoas que parariam de jogar se perdessem o seu time, mas agora eu tenho certeza também que nenhuma pessoa vai começar a jogar, tá ligado? Nenhuma pessoa que não jogou nesse Football 2022 vai começar a jogar e vai ter uma porrada de gente também que vai parar de jogar, tá ligado? Assim como eu, eu estava jogando bastante quando saiu a versão 1.0 e eu parei completo, tá ligado? Eu parei completo com o jogo e eu acho que vai ter pessoas mais que vão jogar, eu acho que muitas pessoas também que estavam jogando, pelo que eu ouvi de vocês também me falando, que estavam jogando com a esperança de melhorar, tá ligado? Do jogo mudar e ir para um caminho diferente do que está sendo tomado. Mas tudo leva a crer, rapaziada, que isso não vai acontecer. Que o Football 2023 vai vir e vai continuar a mesma coisa, tá rapaziada? Gameplay pelo menos vocês descartem. Não vou falar por completo porque há sempre aquela possibilidade, mas entrando de Konami a gente já sabe, né rapaziada? Sim, os times serão continuados e foi confirmado também que agora no dia 18, ou seja, daqui a 3 dias, a Konami irá tirar das lojas os objetivos premium. Aqueles packs que vocês são comprados lá, que custam um pouco mais de 100 reais, né cara? Pressionada, salgado. E onde tem o do Messi, tem o do Neymar, tem o do Bayern e tem as equipes parceiras, tá rapaziada? Então do dia 18 será descontinuado e irá voltar a partir da próxima temporada, né cara? É claro que não será descontinuado até porque a Konami não é besta. A Konami, porra, só pisando o lucro, você já viu que a Konami vai parar de vender e vai ficar sem vender? Não, vai ser descontinuado para a próxima temporada, para o jogo chegar no final de agosto e já colocar mais, né mano? Para a galera que já comprou, comprar mais, né cara? Comprar mais, para ter jogadorzinho, né mano? Com certeza, esse é o foco total da Konami. É claro, vocês também terão mais objetivos de escolha no eFootball, tá rapaziada? Isso foi confirmado também, vocês terão mais opções de escolhas, onde vocês poderão selecionar mais detalhes que ainda não foram revelados dentro do Dream Team, tá? Dentro do Dream Team, que é o modo que temos atualmente no 2023, tá galera? E também foi confirmado, rapaziada, que chegaram os times e as ligas completas. Sim, mano, por incrível que pareça... Ah, mas você tá triste, mano, com isso? Não, cara, mas porra, um jogo de futebol, o mínimo que tem que ter é as ligas, tá ligado? Não que o PES tenha muitas ligas licenciadas, que a gente sabe que não, né cara? Mas mano, esse é o mínimo que deveria ter, tá ligado? Era a presença dos times, né cara? Porque quem entrar no eFootball, quem não sabe disso, no eFootball ainda assim temos apenas nove times disponíveis, né rapaziada? Nove times que são os mesmos que vieram há um ano atrás, no dia 30 de setembro, no lançamento do jogo, e as mesmas ainda estão disponíveis. Porém, os times e as ligas serão pagas, tá rapaziada? Os times e as ligas serão pagos, ou seja, você terá que pagar para ter a disponibilização das ligas e dos times. Mas cara, eu vou ser sincero com vocês, mano. Eu, talvez eu vá pagar, não sei porque eu não tenho nenhum jogo mais baixado há muito tempo, tá? Mas talvez eu pague para trazer um conteúdo para vocês. Mas cara, tem algum sentido de comprar os times e as ligas? Calma aí, mas por quê, mano? Porque cara, não tem nada para fazer com os times e as ligas, inclusive, tá ligado? Você vai mesmo comprar os times e as ligas para ficar fazendo partida rápida? Para ficar fazendo amistoso, tá ligado? Offline? Será que é tão interessante assim comprar os times e as ligas? Cara, eu acho que ninguém vai comprar na real, rapaziada. Eu acho que quase ninguém vai comprar, né mano? Porque simplesmente não tem o que fazer com os times, né cara? Não tem rumo a estrelato, não tem master league para a gente escolher um time e fazer modo carreira, tá ligado? Não tem nada para fazer. Os times simplesmente vão ser vendidos e você compra e vai ficar lá bonitinho decorando o seu modo partida rápida, tá galera? E você vai me perguntar, bom mano, mas e o modo lobby de amistoso é online, tá? Que é o que deveria também ter, né? Que na minha opinião não tem como um jogo de futebol não ter lobby de amistoso, tá ligado? E foi confirmado também, não foi confirmado, mas o que vai acontecer é que a primeira instante também não teremos. Ou seja, vai chegar o EF23 e a primeira instante não teremos o lobby de amistoso. É, cara, é surreal, né mano? É surreal, né cara? Eu acho que isso é um absurdo tão grande, tá ligado? A gente não tem nem time, a gente vai ter que comprar os times. E cara, o único sentido que faria comprar os times é ter o lobby de amistoso para pelo menos, sei lá, vocês fazerem amistoso com o seu amigo, né mano? É vocês lá jogando cada uma na sua casa e, pô, ter os times pelo menos para isso, né cara? Porque já que não vai ter utilidade nenhuma e nem isso vai chegar, tá rapaziada? Isso aí deve chegar apenas lá para o final do ano. Lá para dezembro, lá para novembro, isso sim deve acontecer também junto com o crossplay. Deve chegar isso também, tá rapaziada? Agora, é a Master League, mano, que sei lá, a gente esperava a Master League chegar quando o jogo saiu, tá ligado? Ainda no final do ano, a gente esperava isso acontecer. Do ano passado eu falo, tá rapaziada? Com tudo que aconteceu a gente falou, ah beleza, vai ser tudo adiado, mas pelo menos em junho, no máximo, tá ligado? Em junho, maio ali, teremos a Master League. E cara, também não chegou. Aí isso tudo já fez todo mundo ter a certeza que chegará no 2013, até porque não teria como, né cara? Isso também não vai acontecer, tá rapaziada? Eu vou trazer um vídeo futuramente para a gente falar sobre apenas a Master League, tá galera? Sobre a Master League, porque cara... Mano, a Master League é algo que talvez faça eu particularmente voltar a jogar o E-Football, é a Master League, tá rapaziada? É o que talvez me faça voltar a jogar o jogo, já que eu não curti o Dream Team, eu não curti a gameplay do jogo, pelo menos a forma que está atualmente. E eu mesmo já tinha até que um time interessante, né rapaziada? Eu mesmo até que tinha um time interessante no E-Football. Mas cara, eu não sei se eu vou voltar a jogar para simplesmente botar a jogar o Dream Team, um modo que eu não curti, com uma gameplay que eu não curti. E ainda mais, estão completamente atrás de todo mundo. Porque cara, os caras devem estar com super times, né mano? Eu tinha um time interessante para a época que eu jogava, mas essa dura do campeonato, 2, 3 vezes sem jogar o jogo... Mano, de mim já não deve estar mais nada perto do que as pessoas já possuem. Eu já devo ter voltado para a décima divisão, eu estive na primeira, eu devo ter voltado para a décima, tá ligado? Então cara, para mim também não faz sentido eu voltar a jogar o Dream Team a essa altura, né mano? Talvez com a Master League isso me motive, mesmo a Master League também sendo paga, né rapaziada? Mesmo tudo sendo pago, tudo que for chegar daqui da pra frente, tá rapaziada? Já destaco para vocês. O que tinha para ganhar tudo de chegar, era o jogo em si, o que a gente tem, e o Dream Team. O resto, meu amigo... O Dream Team ganha tudo de R$80, porque você também tem que comprar as coins. Mas o resto, cara, que vai chegar daqui pra frente é tudo pago, tá rapaziada? Então mano, se você não quiser gastar dinheiro com os conteúdos do jogo, é isso que você vai ter, que você já tem agora. Agora, agora as coisas que chegaram futuramente, você terá que desembolsar uma graninha para estar comprando, tá galera? Eu vou trazer um vídeo futuro para a gente falar sobre quando deve chegar a Master League e tal, mas por esse ano é isso, tá rapaziada? Por esse ano é isso, os times, as ligas, tudo pago, o Edit Mode, talvez chegue, mas eu acho que não chegará esse ano ainda, e o modo Lobby de Amistoso, tá rapaziada? Isso também, não sei se o Lobby de Amistoso será pago, até porque, cara, fazer vender o Lobby de Amistoso também é um absurdo, né mano? Mas esse tratamento de Colômbia a gente não duvida nada, né cara? Mas e aí rapaziada, qual a sua opinião, mano? Gameplay não deve mudar nada, o único que você deve mudar é esses placares aqui que vocês estão vendo, deve ficar de uma cor diferente, vai ficar um roxo e preto, o jogo também deve estar ao menos um roxo e preto e isso, tá ligado? A gameplay vai ser exatamente isso que você está vendo ao fundo, tranquilo? Então, mano, já fique ciente, tá rapaziada? Curando por aqui, galera, lembrando também, deve atualizar os times e os uniformes, né mano? Até porque, cara, como não, né mano? Como não atualizar, né galera? Mas é isso rapaziada, tamo junto, mano. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Até a próxima e... Falou!